Olá, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho ler pra vocês um artigo sobre feminismo, sobre a cultura progressista, escrito por Catarina Rochamonte, publicado na sexta-feira, dia 27 de abril de 2018. Esse artigo chama, o título dele, é como a cultura progressista está destruindo as legítimas aspirações das mulheres. Como de costume, vou começar a leitura e no final eu faço meus comentários. A esquerda ainda domina a cultura no Brasil e se vamos falar do papel da mulher na política e na cultura, precisamos começar analisando o significado dessa hegemonia. Só uma pequena parte da esquerda mantém um discurso mais ligado às raízes dos movimentos socialistas e continuam apelando para desusados termos do dicionário marxista e revolucionário. Já a maioria desse espectro político, aquela que ainda tem algum poder de sedução sobre as mentes mais jovens, centraliza seu discurso fundamentalmente em questões de gênero e sexualidade, apelando para uma ideia de desconstrução que passa inevitavelmente por um questionamento dos valores morais e da tradição. Assim, é de se notar que, ao passo que o marxismo punha em xeque os valores morais, qualificando-os de valores burgueses, a esquerda progressista continua esse processo de desqualificação por outros meios, e um deles consiste em centrar esforços na construção de um discurso afirmativo e glorificante em relação a todo e qualquer desvio da sexualidade normal, inclusive problematizando, por meio da criação de neologismos, a existência dessa normalidade. Fala-se, por exemplo, de heteronormatividade, palavra cult, que visa questionar o pressuposto de que somos e de que os outros são naturalmente heterossexuais, ou que essa seria, pelo menos, a chamada normalidade sexual. Ocorre que o fato de pressupormos alguma normalidade, naturalidade ou regra não significa que não tenhamos em mente a existência de exceções, e, principalmente, não impede que respeitemos, que acolhamos e que afirmemos a dignidade da pessoa homossexual, bissexual ou transexual. O problema é que, na preocupação excessiva de não sermos taxados, de preconceituosos, deixamos-nos subjulgar por uma visão de mundo que, de tão autoritária, quer nos impor uma linguagem criada por eles mesmos, quer impor, por exemplo, uma absurda modificação na língua portuguesa, trocando as desinências de gênero por um x, ou um arroba, que denotaria justamente aquela ausência de pressuposição heteronormativa, sugerindo que tudo, inclusive o gênero, seria uma construção social. Trata-se, obviamente, de uma revolta contra a natureza, e explicita o caráter totalmente materialista e imaneteísta da visão de mundo da esquerda progressista. Não seria uma vã digressão irmos até a Grécia clássica, pois lá veríamos que a concepção naturalista, hedonista e reducionista do ser humano já era combatida por Sócrates, cuja originalidade foi justamente sugerir que não é por meio da expansão e da satisfação de sua natureza física que o homem pode encontrar harmonia com o ser, mas sim pelo domínio completo sobre si próprio, de acordo com a lei que se descobre no exame da própria alma. Ora, nenhum materialista acredita nessa alma imoral que para Sócrates era a fonte dos supremos valores. Materialistas não acreditam em valores eternos. Consequentemente, pensam ser possível criar e impor valores e verdades por meio do discurso e da prática social. Os sofistas, outrora vencidos pela dialética socrática, estão hoje dominando a cultura, a mídia e as salas de aula. Os sofistas de hoje, que não chegam aos pés do pior sofista da antiguidade, estão educando os nossos filhos e tentando fazê-los crer que a moralidade humana é algo puramente convencional. A disputa cultural de hoje permanece sendo, pois, como na época de Platão, uma disputa entre dois tipos de humanismo ou duas concepções distintas a respeito da natureza humana. A. Um lado parte da concepção da natureza humana, como mero instinto, e o seu ideal coincide com o ideal dos tiranos, embora atue nos espaços democráticos e desvirtue a palavra democracia ao seu bel prazer, como fazem com as outras. B. O outro lado não julga apetecível o poder do tirano e, por isso, tem outra concepção de felicidade de natureza humana. Ele pretere o poder à paideia, ou seja, ao aperfeiçoamento gradual do homem conforme o destino de sua própria natureza, concebida aqui da maneira mais elevada possível. Hoje, como antes, trata-se de escolher entre a filosofia do poder e a filosofia da educação, entre o ideal da kalogatia, de kalos, cai, agatos, belo e bom, e o ideal tirânico. Trata-se de escolher entre a luta que se prolonga por toda uma vida como uma batalha da alma para se libertar da ignorância e a luta para exercer o poder externo e subjulgar mentes à concepção deletéria e infantil do materialismo e das práticas políticas que o tem por base. Mulheres e feminismo. E onde entram as mulheres nessa nossa reflexão? Na necessidade premenente de se vincularem à política por outro viés que não aquele pautado pelas feministas. As pautas do feminismo atual são as pautas da esquerda progressista e esse movimento tende a querer impor de cima para baixo leis que, em vez de limitar o poder que o nós, liberais, libertários ou conservadores defendemos, querem exatamente ampliá-lo. Pior, querem fazê-lo incidir sobre as nossas relações interpessoais e cotidianas. Tome-se como exemplo os projetos de lei e especificamente a lei aprovada em Fortaleza que prevê multa de R$ 2.000 para quem for flagrado dando uma cantada em uma mulher. As feministas de hoje se dedicam a problematizar os elogios e descontos que recebem em casas de show, as propagandas das quais participam e os brinquedos infantis que as lojas oferecem às suas filhas. E ao mesmo tempo em que problematizam até o raro comportamento cavalheiresco do homem, atribuem à sociedade e à sua suposta cultura machista a culpa por um crime repulsivo como estupro, o qual é de responsabilidade inteiramente individual, desta forma, lançando sobre todos os homens uma culpa hipotética. Agindo assim, cometem o equívoco de considerar que, entre uma simples cantada e um assédio real ou mesmo um estupro, não há uma distinção de natureza, mas sim apenas de grau. O resultado dessa forma equivocada de abordagem é que, em vez de concentrar esforços na punição exemplar do indivíduo que cometeu o horrendo crime de estupro, passa-se a criminalizar, a policiar ou simplesmente a patrulhar a fala, o gesto, o olhar. Esse exemplo nos mostra como as pautas feministas estão absolutamente deslocadas da realidade e não raramente atuam contra as reais e concretas necessidades das mulheres. Por enxergarem o mundo sob uma ótica reducionista e, como tal, equivocada, militantes feministas, assim como militantes LGBTs, servem a causas e projetos políticos que, caso saíssem vitoriosos, resultariam em um atraso significativo em relação às conquistas dessas chamadas minorias. Como não enxergar o paradoxo de uma Marcha das Mulheres contra Trump, ocorrida em janeiro de 2017 e organizada pela islamita Linda Sarsour, uma ativista em prol da implantação da lei islâmica, Sharia, nos Estados Unidos? Como não estranhar que ativistas dos direitos LGBTs apoiem explicitamente os regimes socialistas ou sejam profundamente simpáticos aos muçulmanos quando sabemos que, seja nas ditaduras socialistas, seja nos países islâmicos, essas pessoas não têm seus direitos e sua liberdade minimamente respeitados e protegidos? A explicação é que tanto as pautas que dizem respeito à diversidade sexual quanto as pautas que dizem respeito às mulheres foram instrumentalizadas pelos movimentos sociais progressistas, tendo como resultado o descolamento da realidade por meio de uma manipulação da linguagem. Com essa manipulação da linguagem, a esquerda progressista tenta calar toda e qualquer dissidência, a qual passa a temer sua própria expressão como se habitássemos realmente esse mundo imaginário em que todo homem que dá uma cantada em mulher é um estuprador em potencial, em que toda pessoa que não quer que se faça experiências de engenharia social com seu filho é preconceituosa, e que todo homem que não quer ver seu filho brincando de boneca é machista, em que toda mulher que não seja chata e problematizadora é analfabeta política, em que todo aquele que não quer se enquadrar nessa visão de mundo obtusa e dissolvente é fascista. É preciso coragem para enfrentar essa violência que nos é cotidianamente imposta. A violência de sermos acusados do que não somos simplesmente porque a esquerda usa a linguagem como instrumento de poder, de manipulação, sem qualquer interesse pela verdade, pela realidade, pelos fatos. Não odiamos pobres. Isso seria patológico e desumano. Não queremos retrocesso. Isso seria estúpido. Não somos preconceituosos. Lutamos pela liberdade. Não somos fascistas. Queremos menos Estado. Não somos mulheres sem consciência política. Somos mulheres cuja consciência moral não se anulou. Se não confrontarmos as narrativas totalitárias da esquerda e se não nos recusarmos ao silêncio obediente que nos querem impor, não conseguiremos agir eficazmente naquilo que realmente importa. Queremos lutar contra injustiças e não perder tempo com trivialidades. Por isso é tão importante começarmos a tratar a questão do feminino fora das categorias capturadas pelo discurso feminista. Somos mulheres mas nosso discurso brota de uma experiência direta concreta real e essa experiência nos diz que não é achincalhando o homem que nos liberaremos dos supostos grilhões que ainda porventura nos prendam. Política e empoderamento feminino É elevando a nossa voz e forçando a passagem com contumácia e retidão que haveremos de lograr êxito nesse ambiente tradicionalmente masculino que é a política Mulheres na política para elevar a política à sutileza e à experiência estética e amorosa próprias da mulher e não para degenerar a mulher em instrumento manipulável ao bel prazer das ideologias A condição de ser mulher é totalmente compatível com a possibilidade de aprimoramento próprio de engrandecimento intelectual moral espiritual Isso não significa que não se constate as particularidades e dificuldades da condição feminina Mas em muitos aspectos seria possível ver as dificuldades sob um prisma positivo Se levarmos em conta que uma das maiores realizações do ser humano está na sua capacidade de servir na doação de si no auto sacrifício Então a mulher encontra na maternidade a grande oportunidade desse exercício e nisso leva vantagem em relação ao homem pois a natureza lhe favoreceu sobremaneira nesse caminho proporcionando-lhe essa experiência que é natural e ao mesmo tempo supranatural pela sua grandeza potencial Bem sei que essa reflexão será taxada de conservadora como se reservasse a mulher apenas o lugar comum da maternidade Mas não se trata disso Trata-se de afirmar que a capacidade de autoentrega e de doação de si pode e até mesmo deve ser levada em conta como esfera da realização e que se o critério de emancipação ou de existência autêntica apregoado pelas feministas limita-se ao chamado empoderamento feminino isso não deixa de ser o sintoma de uma civilização profundamente egoísta que a despeito de se afirmar cristã já não enxerga o sacrifício como virtude É preciso reconhecer que na civilização ocidental a mulher já se alçou a patamares elevadíssimos na esfera social material e cultural é por isso que é absurdo e contraproducente para as próprias mulheres que as suas questões sejam pautadas por um movimento social que é subserviente a uma visão de mundo que renega o próprio mundo que lhes assegura liberdade e que flerta abertamente com modelos de sociedades fechadas e ditatoriais esse feminismo cuja pauta fundamental é a descriminalização do aborto não nos serve porque nós servimos à vida e não à morte nosso apreço é pela liberdade e nossa luta é pela proteção da vida desde a concepção de fato um dos problemas do pensamento político que se auto-intitula progressista é paradoxalmente a sua incapacidade de progredir pois insiste em travar batalhas já vencidas em vez de fluir com o dinamismo social e enxergar os novos campos de luta que se opõem se a questão da mulher permanecer circunscrita a esse conceito esdrúxulo de empoderamento feminino a suposta emancipação só se dará pela recusa da moralidade da ordem da tradição das instituições o que redundará em uma rebeldia tola e inconsequente que poderá facilmente ser cooptada por um espírito revolucionário cuja cosmovisão é claramente materialista e por isso mesmo limitada e sectária homem e mulher a tarefa da mulher porém não é apenas sublimar valores é isso e é mais que isso sua tarefa é elevar a cultura com sua sensibilidade é inovar na política com sua bravura e é também conciliar o ser humano com aquilo que lhe é mais nobre a vontade de justiça e de verdade isso não significa ditar diretrizes de conduta mas sim apontar para o que é em si mesmo um valor e assumir esse valor como norteador de nossas estratégias sejam elas quais forem dêem-se elas por meios culturais políticos ou religiosos o mesmo ímpeto deve acompanhar aquele cuja luta se expressa na liderança doméstica ou na liderança de uma empresa os mesmos valores ético-morais devem nortear aquele que trabalha a terra ou intelecto e os mesmos valores devem ainda nortear a conduta daquele ente que está naturalmente mais familiarizado com a força e daquele cuja daquele ente cuja força se expressa também na sutileza de suas impressões singulares e superiores a mulher e o homem equiparam-se quando juntos buscam elevar a si mesmos e a sua descendência a qual servirão de exemplo quando juntos conquistam terreno de concórdia e pacificação quando juntos renegam o discurso totalitário que os segrega como se fossem dois combatentes e não seres humanos unidos no campo de batalha terreno cada um com sua qualidade própria cada um com sua singularidade cada um com suas características que conjugadas podem aumentar exponencialmente a capacidade empreendedora e criadora da sociedade conclusão o âmbito político é um campo aberto para a participação feminina que essa participação porém vem em forma de acréscimos de força e de moralidade e não de intransigência e devassidão a ausência de maturidade moral dos integrantes de qualquer agremiação a transforma em uma espécie de doença inesperada e estranha que se incrusta no tecido social o feminismo como toda organização política que se imanentizou totalmente perdeu suas características e hoje raramente traduz um anseio real e espontâneo na maioria das vezes é um conjunto de lugares comuns clichês e palavras de ordem carentes de valor e sentido sua meta é não raro a dissolução daquilo que deveríamos almejar por meio da conjugação entre os iguais para metas superiores e essa é a leitura vamos lá o que a gente pode falar sobre feminismo da maneira mais politicamente incorreta possível ele é contraproducente ele é simplesmente burro ele simplesmente deseja uma coisa e atua no sentido contrário de obter essa coisa como assim quer quer se igualdade entre homens e mulheres mas se faz críticas ao capitalismo que proporcionou essa igualdade material então para tentar igualar a posição entre homens e mulheres criam-se leis para tentar melhorar as condições dessas mulheres só que as leis dão poder ao invés de impedir o poder de frear o poder e nisso o poder volta contra a classe que precisa de poder o que eu estou falando quando você cria uma lei que fala é crime dar salários diferentes para homem e mulher no mesmo cargo ou nas mesmas atividades ou qualquer coisa do gênero você está criando o seguinte se o homem e a mulher produzem coisas diferentes o cara que está contratando eles vai escolher o mais produtivo se o mais produtivo for realmente o homem e por isso existe essa diferença salarial a mulher vai ser simplesmente excluída do mercado de trabalho e aquela lei que veio para tentar melhorar a condição da mulher só piorou a condição da própria mulher se você tenta criar uma lei para dar para as mulheres para impedir que se cobre de graça a entrada se cobre menos a entrada de mulheres em bares em qualquer coisa do tipo você acaba piorando a estratégia empreendedora daqueles lugares vocês conhecem a lei que não pega quando você faz uma lei e a lei simplesmente é um pouco ignorada não é aplicada nem os fiscais mais se importam com o descumprimento dessa lei é esse tipo de caso a lei é uma lei simplesmente burra esses são os casos e aí o que acontece as feministas os grupos feministas e aí assim gente quando eu falo de feminismo eu estou falando do feminismo radical esquerdista marxista tem vários tipos diferentes de feminismo mas os principais são esses esse das mulheres que vão protestar nas ruas peladas com os cabelos completamente fora do padrão eu estou falando desse grupo não vem falar que ah não eu sou ignorante por isso eu não conheço as diferenças entre os movimentos de feminismo não sei o que acho que é uma coisa só não eu estou falando disso eu acho que eu não preciso deixar explícito que eu estou falando do grupo principal ai mas como é que você sabe que esse é o grupo principal esse é o grupo que mais aparece e mais faz barulho eu não estou falando que ele é o grupo mais numeroso eu estou falando que ele é o grupo mais em evidência certo posto esta explicação que eu não deveria colocar eu vou prosseguir o que é que e assim esse artigo é escrito por uma mulher catarina rochamonte então não é um um homem que está se colocando no lugar das mulheres e fazendo tudo errado entendendo tudo errado como eu sou muitas vezes acusado aliás é o seguinte eu sou acusado tem um amigo meu um colega que fala que eu sou linchado que eu apanho das feministas quando coloco alguma coisa no facebook gente o que elas mais falam é o seguinte acho que você devia estudar para não falar tanta besteira ai eu falo olha se você me indicar uma leitura me mostrando onde eu estou errado eu mudo minha opinião por que que você não me explica onde eu estou errado por que que você não fala sem agressão sem sem violência verbal sem me xingar onde eu estou errado e propõe o diálogo que é aquilo que os progressistas tanto dizem buscar mas não não eu raramente raramente tenho uma resposta construtiva geralmente os comentários são destrutivos uma menina uma vez até falou ai por isso que não arranja namorada gente esse é o nível do discurso esse é o nível do argumento é esse poxa eu esperava mais eu esperava pelo menos uma defesa mais inteligente mais esforçada essa não é uma defesa burra e preguiçosa o que que tem e isso daí a gente eu vou colocar eu preciso colocar isso numa imagem que são os tipos de de defesa argumentativa o primeiro você defende o ponto central da ideia do seu adversário depois você defende alguns cenários depois você defende a exceção depois você usa uma falácia e por último o nível mais baixo é assim é o ataque simples ao indivíduo é um ataque simples e puro ao indivíduo você é um porco fedorento é mais ou menos isso é mais ou menos isso que eu tenho sofrido é mais ou menos esse o nível de discurso que eu tenho encontrado aí quando eu falo sobre feminismo então assim se estou esperando encontrar uma feminista com mais argumentos estou para encontrar uma feminista com mais argumentos por enquanto nada só preguiça e violência vamos lá eu já encontrei alguns homens que defenderam o feminismo melhor do que essas mulheres vamos continuar ai Matias você é machista não ué por que que eu sou machista eu encontrei homens o que que é machista nisso ai Matias você é machista vamos lá o que mais que tem aqui ah tem uma coisa aqui que eu queria comentar sobre aborto olha gente eu sou a favor do aborto o que Matias você é um esquerdista olha o argumento que eu uso é o argumento do Rothbard o cara que cunhou o termo do anarcocapitalismo um dia quem sabe eu leio ele mas está lá no ética da liberdade capítulo das crianças as crianças e seus direitos então esse é um ponto inclusive que eu concordo com o feminismo eu acho que deveria ser legalizado o aborto eu acho por que porque se eu não quero ter eu mulher se eu mulher não quero ter uma coisa dentro de mim ou mesmo se eu quiser me mutilar ótimo se eu quiser parar de comer ótimo se eu quiser se eu tenho uma coisa dentro de mim que vai matar essa coisa se eu tirar essa coisa de mim o problema é dessa coisa pode ser um bebê ou pode ser um verme então isso daí é muito mais defensável do que os outros argumentos e aí tem uma coisa também para criticar o argumento não abortista daquele que você está cometendo um assassinato o que eu encontro de falha nesse argumento é um ponto que não foi nem eu que cheguei a pensar foi um pessoal lá da pós-graduação é o seguinte se você se a sua defesa para proibir o aborto for considerar o aborto um tipo de homicídio porque você está assassinando o feto você precisa considerar que o feto já é um ser humano vivo certo isso daí vai te colocar imediatamente após a fecundação certo então só existe vida a partir do exato momento que o espermatozoide fecunda o óvulo certo a partir desse momento é vida e vida humana a partir desse momento se essa vida for impedida ela será esse ato será considerado um assassinato um homicídio morte a um ser humano perfeito essa é a linha de defesa dos não abortistas e assim eu não quero falar tanto assim de aborto eu só estou colocando os dois lados do debate os dois lados que eu conheço do debate então pressupondo essa questão pressupondo tudo isso de que um óvulo fecundado já é um ser humano vivo e que impedir o crescimento dele utilizando o aborto ou qualquer outra prática é homicídio e é crime portanto porque você está atentando contra uma vida então se um um óvulo fecundado in vitro for intencionalmente é morto tipo você pega o frasco e joga no ralo e dá descarga isso é um assassinato ou no caso de você ter uma pessoa uma criança na verdade eu vou parar por aqui inclusive eu vou parar por aqui essa essa é uma das reflexões que eu proponho você um se você considera que o aborto é um homicídio por causa disso você também considera a quebra de um frasco com um óvulo fecundado um homicídio também me parece muito muito muita muita forçação de barra no português claro é muito exagerado essa 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 consequência então é aquele momento que você chega numa conclusão e fala epa peraí essa conclusão não tá assim tão boa não tá fazendo tanto sentido tá meio estranha vamos voltar atrás e repensar as nossas premissas o ponto do Rothbard é simplesmente o seguinte eu sou uma pessoa e eu tenho propriedade do meu corpo se tem um outro corpo e aí também tem um outro argumento ó gente se vocês não entenderam eu tô falando pras feministas quais são os argumentos que elas deveriam usar pra defender o aborto tá então assim ó libertarianismo é tão bom que até nisso eles ajudam essas pessoas então vamos lá inclusive pra mim pra eu mostrar que eu tô sendo um pouco que eu tô tentando ser imparcial nesse debate tô tentando debater e não só seguir uma trilha uma trilha ideológica eu sou a favor do aborto eu sou um libertário a favor do aborto anarco capitalista a favor do aborto Rothbard também era qual que é a linha do aborto meu deus se eu sou um ser humano com propriedade íntegra sobre o meu próprio corpo e eu decido portanto o que é que eu vou fazer com o meu corpo qualquer coisa eu posso expulsar do meu corpo qualquer qualquer coisa que eu quiser inclusive o corpo o corpo de outro indivíduo porque se ele está na minha barriga contra a minha vontade e eu quiser impedi-lo de ficar lá é meu direito se eu enxergar se eu enxergar vamos colocar o feto da seguinte maneira o feto é uma entidade que vive dos recursos fisiológicos da mãe a mãe come o feto se alimenta do que a mãe comeu enquanto a mãe estiver de acordo com a presença do feto lá ele pode ficar quando ela não quiser mais ficar com ele lá ela tem todo o direito de expulsá-lo de lá ai mas isso é uma quebra de contrato que contrato que contrato a mãe tem com o feto ela não fez contrato ele está lá apesar da inexistência de um contrato até porque ele não tem capacidade de fazer um e a mãe está aceitando ele lá por amor a mãe ama o filho a mãe deseja ter o filho o pai também e na verdade esse interesse é só da mãe o pai que se foda o pai não tem o menor se a mãe quiser abortar ela que aborte o pai não tem nada a ver com isso estranhamente empoderador esse discurso Matias caramba que surpresa pois é né a gente encontra as facetas em defesa das pessoas onde a gente menos espera então se a mãe quiser tirar o bebê de dentro dela meu é problema dela e do bebê o bebê que encontre outra pessoa pra ficar com ele pra alimentar ela etc no que é que isso implica isso implica que a mãe por exemplo o aborto é considerado uma boa ideia enquanto você trata a criança o filho como uma célula enquanto você enxerga o filho como uma célula não você vai abortar não vai sair nada vai escorrer uma gotinha de sangue é beleza não tem nada e pra abortar quando a barriga estiver grande já e abortar com oito meses é estranho né é esquisito né já tá muito próximo de vida pois é e aí vai querer abortar ou não e se a mãe mudou de ideia agora não pode mais a ideologia tem que ser coerente se você vai defender alguma coisa você tem que defender essa coisa em algumas consequências que talvez você não não goste de encarar então quando uma feminista defende o aborto ela também tem que defender o aborto nessas situações e aqui eu posso parecer um pouco insensível um pouco grotesco mas o que eu tô falando eu não tô falando que eu apoio o aborto nessas situações eu tô falando que ele tem que ser livre eu tô falando que a escolha não é minha a escolha não é minha é a escolha da mulher nem do pai deveria ser nem do pai é é da mulher é da mãe não é uma escolha do casal se a mulher quiser incluir o marido na discussão é é uma é uma é uma é uma é uma resolução dela é uma decisão dela mas quem vai a palavra final é ela o corpo é dela vocês entendem o grau que toma essa discussão eu sugiro vocês lerem esse trecho do ética da liberdade do Rothbard eu vou deixar aqui na descrição o link pro livro acho muito enriquecedor e geralmente eu não sei como eu não sei porquê é um ponto que as pessoas geralmente não conhecem geralmente as pessoas não conhecem e meu é um ponto muito válido é uma é uma ótica muito válida e já é uma ótica um pouco antiga de 1970 70 o Rothbard escreveu mais ou menos nessa época pode ser um pouco mais tardia também pode ser década de 80 90 mas assim caramba tá lá é só dar uma olhada é uma visão eu acho muito 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 neutra sobre o assunto e de novo de acordo com todas as com todos os parâmetros libertários que eu defendo eu não defendo porque é bom ou porque é melhor eu defendo porque é ético eu defendo porque se a mulher se o corpo é da mulher é ela que decide ai mas é assassinato não não é ai mas é contra os valores da igreja a igreja não tem nada a dizer de ética claro que tem ah sim então vamos falar sobre inquisição sobre assassinato por pressão de bruxaria não 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 a igreja já cometeu um monte um monte um monte de atrocidades em nome da religião ela não tem essa conversa de ética com a igreja não cola não cola pra mim ética e moralidade surgem de discussão de discussão racional legal vamos voltar pro feminismo que eu quero dar motivo pra me baterem no facebook ou nos comentários do vídeo se você mulher está brava comente ai e deixe o seu rancor não guarde o rancor para si mesmo desconte no homem no macho desconte no macho mais próximo desconte no macho cuja voz você ouve o que que eu lembrei que é muito engraçado o homens trabalhando sem supervisão feminina por isso que eles morrem mais cedo eu quero voltar pra parte progressista da discussão o que que acontece se vocês não perceberam eu gravo sempre de improviso eu leio o texto e falo as ideias de improviso eu não tenho nenhum script até porque eu tenho um pouco de preguiça de escrever um tá o que que tem no progressismo isso foi uma conversa que eu tive ontem com uma grande amiga minha que espero que ela deixe o alô dela aí nos comentários se ela chegar a ouvir o vídeo um dia de que a esquerda palavras dela a esquerda é um movimento de revolta contra o que está aí se o que está aí muda o movimento de defesa da esquerda muda junto como assim por quê onde isso pode ser mais evidente vamos olhar para banheiros e para trens lagões de trens banheiros tem o banheiro dos homens e o banheiro das mulheres a esquerda vai lá e cria o banheiro unissex aí você tem o metrô que é misto e cria o vagão das mulheres meu cadê a coerência cadê a coerência ou é tudo dividido ou é tudo junto você tem que escolher um caramba ah não mas são situações diferentes tá se você reclama que as mulheres são assediadas nos vagões do metrô por que é que você acha que as mulheres não vão ser assediadas num banheiro misto não tem lógica não há lógica só há uma filosofia de vamos mudar tudo o que está aí porque é o padronizado a ética feminista a ética não o raciocínio feminista a lógica feminista é essa ela é ela é irracional ela não é coerente e essa é uma das grandes críticas que eu faço pro movimento feminista e esquerdista progressista você tem que ter uma ideia concisa coerente ela tem que se sustentar quando você coloca alguma coisa desse tipo é aquele tipo de verdade que não se sustenta por exemplo o Matias é uma mulher essa verdade essa palavra essa afirmação ela precisa ser confrontada com a realidade para ser desmentida para você concluir que essa afirmação é falsa é uma mentira você tem que comparar ela com a verdade agora o que você acha dessa outra afirmação o Matias é homem e mulher por exclusão o Matias só pode ser um dos dois então eu não preciso de nada além da frase para concluir que essa frase é falsa que essa afirmação é falsa é isso que eu estou falando de coerência interna ela tem que se sustentar por si só vocês entendem? eu não preciso olhar para a realidade para para compreender que a frase o Matias é homem e mulher ao mesmo tempo é uma frase falsa eu só preciso usar a lógica eu não preciso usar a interpretação da realidade eu não preciso de empirismo eu posso usar só lógica e dedução eu tenho uma premissa essa premissa é uma pessoa só pode ser homem ou mulher o que eu estou definindo como homem ou mulher tem cromossomo Y ou não tem cromossomo Y é duplo X ou XY nos cromossomos sexuais estou excluindo do debate as anomalias triplo X quadroplo X duplo X Y estou excluindo todos esses pensando só em em normalidade fenotípica indivíduos normais férteis o que que acontece um homem um ser humano normal não pode ser XX e XY ao mesmo tempo então eu tenho que ser um dos dois essa é minha premissa a partir dessa premissa eu verifico a frase o Matias é homem e mulher ao mesmo tempo essa frase não pode ser verdadeira porque ela contradiz a minha premissa pronto está demonstrada a falsidade da afirmação pronto é isso que você precisa dedução e algumas premissas verdadeiras se as premissas forem falsas também não adianta nada agora vamos olhar agora para algumas coisas que você tem que olhar para a realidade as mulheres as mulheres as mulheres não desculpa as feministas de novo o movimento feminista formado pelo feminismo radical e o feminismo esquerdista marxista esses dois principalmente que são os mais barulhentos que são as das pessoas da imagem pessoas por que? bom não sei não sei o que tem aí esse o que que tem de errado com isso o que que tem de errado com esse feminismo são a favor do empoderamento da mulher perfeito justíssimo são a favor da mulher ser mais feliz sim propõe que a vida das mulheres seja melhor perfeito tá ótimo portanto sou feminista inclusive se eu vou ler algum texto falando sobre o feminismo o Matias é um cara 100% feminista o Matias defende igualdade entre homens e mulheres perante a lei o Matias não acha que as mulheres são piores do que os homens muito pelo contrário eu acho que elas são até superiores eu acho que os homens são um bando de burro eu acho que as mulheres são muito capazes de fazer um monte de coisas melhor do que os homens eu acho que a razão da disparidade salarial entre homens e mulheres tem uma componente histórica que está desaparecendo acho que existe preconceito sim numa medida muito menor do que se diz mas acredito que tem beleza aí isso daí são as premissas é o discurso qual que é a prática a mulher não pode decidir ser dona de casa se ela decide ser uma dona de casa ela é uma oprimida pelo patriarcado peraí é decisão dela as feministas não vão defender ela não abandonam ela a menina engravida e as feministas logo querem empurrar uma pílula anticoncepcional para ela anticoncepcional não uma pílula de aborto para ela fazer ela ter um procedimento de aborto ei pera calma é isso que a menina quer vocês querem induzir só para justificar suas crenças não deixa ela escolher não é não é isso deixa a mulher escolher deixa a possível a mãe potencial escolher as feministas falam em igualdade entre homens e mulheres mas colocam os dois para brigar um contra o outro não fazer um elogio é machismo é um estupro o homem todo homem é um estuprador impotencial um gesto é um estuprador impotencial o gesto de um homem abrir uma porta para a mulher é estupro é assédio bom então a gente tem um discurso por um lado que fala em igualdade que fala em felicidade que fala em paz que fala em respeito mas na prática esse respeito não acontece na prática na prática inclusive se você é uma mulher e você não é feminista e você como por exemplo a autora desse artigo e você critica o feminismo nossa você vai ser linchada eu vi hoje um um não é uma notícia mas um post sobre a Sarah Winter quem não conhece ela vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de palestras dela quem que é Sarah Winter ela é uma ex-feminista ela foi líder de um movimento feminista qual que era o nome daquele movimento esperma alguma coisa é assim é um movimento feminista assim agressivíssimo agressivíssimo a Sarah ela chegou a posar nua ela começou ela chegou a protestar com os seios de fora ela chegou a se pendurar por um gancho nas costas o gancho na pele dela na carne dela se furar fez isso assim se tem uma menina que fez muito pelo feminismo foi a Sarah Winter ela fez muito pelo feminismo hoje se arrepende hoje vê isso como um passado meu que bosta sabe defendia todas essas coisas e aí o que aconteceu ela foi palestrar recentemente na UFF e as pessoas da UFF os alunos da UFF não deixaram ela palestrar os tweets que estão circulando na internet é ah Fê vamos criar um evento para apedrejar a Sarah Winter caralho esse é o discurso onde é que está a igualdade onde é que está o empoderamento feminino e é uma mulher não existe imagina ao contrário imagina se é uma feminista indo discursar em qualquer universidade e que acontece a mesma coisa gente já está em tudo quanto é noticiário tudo quanto é noticiário mulher mulher é impedida de fazer palestra sobre feminismo o machismo é realmente invenção pronto a manchete está pronta acabei de fazer desse cenário hipotético é isso é isso o movimento feminista e isso não é só o movimento feminista é todo um movimento progressista esquerdista se ele é confrontado com uma situação onde os valores dele são colocados em xeque ele não se manifesta ele se cala ele não defende a parte que ele deveria defender porque essa parte tem um discurso contra o dele sabe a ideia do não concordo com o que você diz mas eu vou defender o seu direito de dizer então a esquerda esquece isso os progressistas esquecem isso eles falam ah deixa ele se fuder e aí quem mandou ela ser contra o feminismo ah é então contando a história da Saru Inter ela saiu do feminismo foi se desligando aos poucos e hoje ela é uma anti-feminista e aí as meninas dos momentos feministas falam que ela não entende o que é o feminismo sabe aquela conversinha de não você não sabe e essa conversa eu acho muito legal isso porque essa conversa ela pode até ter algum impacto quando uma pessoa não participou de um grupo feminista por exemplo se vai discutir uma feminista com uma menina que nunca foi feminista nem nada mas que critica o feminismo não você tem uma ideia muito errada do que é o feminismo você não sabe eu estou te convidando para ir lá ver como nossas ideias são maravilhosas sabe é um discurso bem decoradinho bem sofístico de sofisma bem falacioso e fica só assim primeiro que não tem a intenção nenhuma de levar a menina lá segundo sabe que é uma bosta mesmo e que a menina tem razão mas fala só para não perder o debate então com a Sarah Winter isso não funciona porque a Sarah Winter foi líder de um desses movimentos ela sabe como é lá dentro aí chamou ela de traidora gente não era não era um movimento sobre entender o outro sobre empoderamento da mulher tem uma mulher fazendo uma palestra numa universidade vocês vão impedir ela de fazer não é sobre diálogo não é sobre paz igualdade não é sobre isso ah não é só para favorecer a agenda da esquerda se estiver de acordo tá então isso daí é de novo a esquerda o feminismo indo contra o que ele diz na prática quer outro exemplo? a Marcia Tiburte escreveu um livro como conversar com um fascista lá ela cita um monte de coisas aí chega ela para conversar primeiro primeiro o fascismo era tudo dentro do estado tudo a favor do estado nada contra o estado quem é que é mais fascista? o cara que quer acabar com o estado ou o cara que pede mais estado interferindo na economia? deixo a resposta para vocês refletirem enfim se tem alguém que é mais próximo ao fascismo hoje em dia são os movimentos progressistas e de esquerda legal e eles chamam os outros de fascistas bem na linha do acusius do que você é aí você tem a Marcia Tiburte autora de um livro chamado como conversar com um fascista é convidada a ir para um programa de rádio tá lá chega o Kim Kataguiri cumprimenta ela na hora que ela se toca que é ele ela solta uma exclamação meu Deus meu Deus eu vou embora daqui eu vou sabe eu vou porque esse cara é perigoso tchau eu tô indo adoro o seu programa não sei o que mas esse cara aqui é perigoso eu tô com medo tchau e vai embora ué e o conversar com um fascista é isso a ideia progressista é isso ela vem de uma ideia sedutora ela vem de uma ideia romântica ela vem de uma ideia idealizada mas na hora de realizar essas propostas ela muda completamente o que ela tinha proposto em discurso ela age de outra forma age de uma forma intolerante agressiva autoritária e aí hoje se você fala não eu vou realmente elogiar as meninas falar oi você é muito linda me passa seu telefone isso é estupro e você homem acaba se sentindo inclusive até um pouco você balança um pouco na base você fala nossa realmente será que eu tô fazendo merda será que eu tô sendo assim sendo idiota será que eu tô será que eu tô fazendo mal pra sociedade mesmo não não calma calma abrir a porta do carro pra uma menina não vai não vai fazer a sociedade explodir pelo contrário isso é empatia isso é respeito a gente precisa de mais ah é e depois tem essa a gente a gente precisa de pessoas de bem a gente precisa de pessoas boas pessoas que que tenham moral e que sejam pessoas do bem mas na hora de um homem fazer uma gentileza com mulher ah isso não pode isso é estupro cacete porra e aí como é que faz tem que fazer exatamente do jeito que você quiser cadê a liberdade cadê a coerência mais importante que a liberdade cadê a coerência mais importante não né mas vamos vamos supor né dá sempre o porque o pessoal da esquerda não acredita em liberdade não acredita pergunta pra qualquer um o que é mais importante liberdade ou igualdade 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 é mais importante então tudo bem se tiver igualdade na pobreza todo mundo sendo igual todo mundo morrendo de forma igual tudo bem não existe classe exploradora nem classe burguesa tá tudo bem é igualdade é mais importante que liberdade é então você sacrificaria liberdade pra melhorar o padrão de vida das pessoas a esquerda fala na hora na hora um bom libertário fala não liberdade é mais importante liberdade é sempre mais importante que qualquer promessa de melhora por quê? porque a promessa geralmente se mostra falha e se alguma coisa dá errada se alguma coisa dá errado eu tenho controle da minha vida e ninguém mais tem e quem decide o que eu vou fazer com a minha vida melhor eu do que qualquer outro eu espero que essa discussão tenha sido enriquecedora eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se entretido espero que vocês tenham aprendido espero e eu já falei entretido inverti de novo segunda vez espero que vocês tenham se divertido aprendido e uma boa noite e uma boa noite